Que Deus possa confortar o coração de todos aqueles que perderam alguém nessa pandemia e abençoe todos os profissionais de saúde. E se há um ano me falasse eu não acreditaria que em pouco tempo a distância salvaria vidas que um abraço se tornaria artigo de luxo que a pandemia amedrontaria todo mundo. Estamos todos remando juntos no mesmo barco porque insiste em ficar remando ao contrário Desacredita subestimando o que não conhece O tempo passa e a estatística só cresce Parece que o amor de muitos anda se estriando As pessoas perdendo a vida e muitos nem ligando O número de mortos não importa pra você Até você ver alguém da sua família morrer Os valores estão se invertendo, isso é desumano Número só importa se for na conta do banco A dor do outro desperta a minha dor também Pois todo dia morro a mão da vida de alguém Essa fase tão difícil vai passar Tudo isso veio ensinar Na vida temos tão pouco tempo Valorize cada momento Com saudade de encontrar e abraçar você Não vejo a hora de te ver Na vida temos tão pouco tempo Valorize cada momento Vê se para de reclamar de tudo É hora de pensar em todo o mundo E se tiver comida na sua mesa Dobre o joelho e a Deus agradeça Olha e mais, olha e mais Hoje é o amor É capaz de curar essa dor Larga a mão e passe álcool em gel Por amor faça o seu pato Essa fase tão difícil vai passar Tudo isso veio ensinar Na vida temos tão pouco tempo Valorize cada momento Com saudade de encontrar e abraçar você Não vejo a hora de te ver Na vida temos tão pouco tempo Valorize cada momento Valorize as pessoas que vocês amam hoje Porque amanhã pode ser muito tarde Pra demonstrar o que você sente Que Deus conforte o coração de todas as pessoas Que perderam alguém nessa pandemia E estão se sentindo tristes Se protejam Protejam as pessoas que vocês amam Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like de vocês Que ajuda muito, muito, muito Que o YouTube não tá entregando meu vídeo pra todos os inscritos Isso tem prejudicado um pouco Eu convidei a Tiele pra participar desse vídeo Ela é uma menina maravilhosa A história de vida dela é incrível, incrível, incrível Eu acredito que muitos de vocês conheceram a história da Tiele No programa do Rodrigo Faro Eu vou deixar o canal dela aqui no cardzinho E aqui embaixo na descrição Pra vocês conhecerem um pouco do trabalho dela Então deixa o like Compartilha com a pessoa que você ama Um beijo e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintura